O nosso convidado de honra é Sir Paul Nurse, que veio do Reino Unido. Sir Paul Nurse, maybe I switch to English. He's the president of the Royal Society. Thank you very much for being among us. He took up his post to start a five-year term in 2010. Some words about the Royal Society. It is an association of scientists and it is the oldest scientific society... a sociedade mais antiga de ciência que trabalha continuamente e também uma das mais prestigiantes sociedades de ciência em todo o mundo. Foi fundada por um grupo de livros pensadores e em 1662, anos mais tarde, receberam a carta real que foi dada pelo rei Carlos, que era casado com uma rainha portuguesa, Catarina de Bragança. Portanto, há uma ligação desde o início. Em 2010, celebramos a Universidade de Coimbra com uma exibição e conferência os 350 anos da Royal Society. Foi um bom evento. entre os membros da sociedade real, nomes como Isaac Newton, Charles Darwin, Albert Einstein, ainda hoje, entre os 4.400 cientistas, portanto, não precisamos dizer muito mais sobre a sociedade, mas eu penso que há algo sobre a ciência em Portugal. Entre os cientistas havia 25 portugueses. O mais antigo era Isaac Newton, que trabalhou com o Isaac Newton, que tornou-se membro da sociedade. E Newton morreu ainda e era presidente da Royal Society. Foi uma altura em que a sociedade de Coimbra tinha iniciado o seu trabalho. Entre os cientistas havia o John Magellan, que era descendente de Magalhães, navegador. Era amigo e colega de grandes nomes da ciência dessa altura, como Voltaire Lavoisier, Benjamin Franklin. E, entre eles, havia também o Marquês de Pombal, que eram membros do Estado. E, mais do que isso, os fundadores da Academia de Ciências de Lisboa, o Duque de Lafões e o Correio da Serra, eram membros da Royal Society. Assim, o Sr. Paul Narsen é um geneticista que controla a divisão de Norwich em East Anglia e foi professor da Universidade de Oxford e fez na pesquisa, no fundo de pesquisa e está presentemente diretor executivo do Instituto Médico em Londres. Eu penso que é o maior centro que recebeu o Prémio para Medicina e Fisiologia e recebeu a medalha da Sociedade Real, a mesma medalha que foi recebida por Faraday, Darwin, Madelier, Pasteur, etc. e outros nomes que eu não me lembro. Além do Prémio Nobel, recebeu imensos prémios e honras em 1999, tornou-se membro da Royal Society e em 1995 recebeu a medalha real e da Academia Real de Ciências, recebeu o Prémio em 1998, foi nomeado cavaleiro em 1998 e em 2002 recebeu também outras medalhas e é membro non-alha da Academia de Ciências da Americana desde 2006. Foi em 2007, recebeu o Prémio e no último ano ganhou o Prémio da Ciência do Conselho de Faraday. Para definir melhor os seus pensamentos, tenho um pequeno extrato do seu discurso do Prémio Nobel e agora eu tenho uma visão idealista da ciência como uma força progressiva e liberalizadora para muitos, não compreender não só todos nós, os seres humanos, mas também podemos ser a resposta para melhorar a saúde, etc. E é uma atividade internacional que deita abaixo as barreiras que dividem as pessoas entre o mundo e nunca tanto como hoje em dia é esse o seu papel. E estamos muito gratos pela sua presença aqui hoje. A Fundação e a Universidade de Lisboa acolhem aqui e esperam que a sua presença traga reforços, laços, entre a ciência britânica e a ciência portuguesa e o palco é seu. Ter-vos gostariam de afirmar que não têm acesso a textos previamente. É melhor estar aqui e estar vivo, não é? É melhor estar aqui e estar vivo. É um prazer estar aqui. É uma honra estar a falar para a Fundação e estou muito satisfeito por mais uma vez visitar Lisboa e Portugal. E nem sequer estás a ver como estava em Londres quando eu saí. Vou falar hoje sobre como a ciência aumenta a nossa cultura e a nossa civilização e vou dar uma ênfase particular sobre a importância da inovação. A ciência pode melhorar a nossa saúde e a qualidade de vida, ajudar a resolver os maiores problemas do mundo e apoiar a sustentabilidade. Influencia quase tudo o que nós fazemos, desde aquecer os nossos solares, a ligar o rádio, usar o telefone. e que reparei que em Lisboa os smartphones são muito populares. E para a internet, a comida que comemos, os remédios que tomamos. E a ciência é absolutamente essencial para fazer avançar as nossas economias e ajudar-nos a enfrentar os problemas globais, como alimentar o mundo, assegurar que temos energia suficiente e manter uma sociedade de envelhecimento saudável. A ciência importa para todos nós. Eu acredito que a ciência pode ainda ter um maior papel na melhoria da qualidade das nossas vidas e das nossas economias. Mas para ter sucesso, tem que estar tanto completamente empenhada com a sociedade, ser multidisciplinar, com diferentes disciplinas científicas a ajudarem-se umas às outras e com as cientistas a trabalhar com outros profissionais para pôr a ciência em bom uso. É também essencial que a ciência receba o apoio suficiente. Portugal, como o Reino Unido e muito da Europa e do resto do mundo, enfrenta problemas económicos. O apoio para a ciência está a ser cortado de uma forma muito significativa aqui em Portugal, como já ouvimos. Isto é um erro. Eu argumentarei que a ciência é o principal motor para as nossas economias. Sem isto, alteramos o conhecimento e as descobertas que levam à inovação e às aplicações que podemos fazer e que fazem avançar as nossas economias. Cortar o financiamento da sucessão numa altura de ciclo negativo económico é como queimar as sementes do cereal que apenas vai prejudicar a nossa recuperação e o conhecimento sustentável futuro. Por isso, o que é que é especial da ciência que nós devemos confiar e o que é que é tão bom nela para gerar conhecimentos fiáveis sobre o mundo natural? O primeiro ponto que quero vincar é que a boa ciência é baseada na honestidade e abertura. A ciência é um chamamento elevado e estou perfeitamente de acordo com o químico do século XIX Sir Humphrey David inventor da lâmpada dos mineiros quando ele disse para mim nunca houve uma maior fonte de honra ou de extinção do que aquela relacionada com os avanços da ciência. É por isso que em parte eu ainda sou um investigador autêntico e ainda tenho um laboratório e francamente é o que me faz dizer isto e o que me mantém saudável mentalmente. não tenho a certeza que os meus colegas do meu laboratório estejam completamente de acordo contra este último aspecto. Bom, a base de onde se flui toda a ciência é a observação que se pode reproduzir e experimentar e a ciência é boa em gerar este tipo de conhecimento porque é essa a forma como é feito. Isto significa que em última análise o que observamos as informações é o mais importante. Mesmo a ideia mais bonita tem que ter cuidado com isto. A ciência tem que ter cuidado que todas as observações não são experiências não apenas aquela informação casual que apoia as suas ideias e teorias. As questões científicas são estabelecidas pela força global das evidências. Frequentemente há uma ideia em particular que lidera as observações que os cientistas fazem mas por vezes fazem observações sem uma ideia precisa ou sem uma hipótese em mente. O que é mais estranho eu chamo a isto o seguir onde a natureza nos leva. Mas as observações e experiências por si próprias não são suficientes. É a capacidade de provar que há alguma coisa que não é verdade que está no centro da ciência. Isto o distingue das crenças baseadas na religião e na ideologia que colocam muito mais ênfase na fé na tradição e opinião. Os cientistas têm que surgir com ideias que possam ser testadas. Depois as experiências têm que ser concebidas para testar ainda mais estas ideias. Se o resultado da experiência ou das observações não apoiam a ideia então ela tem que ser rejeitada ou modificada e depois da modificação frequentemente é testada outra vez. Se os resultados da experiência apoiam sempre a ideia então torna-se mais aceitável como uma explicação desse fenómeno. O que está implícito nesta abordagem é que o conhecimento científico evolve também. Frequentemente o estudo científico era tentativo e era repetido mas com cada vez mais exames tornou-se mais segura. Este processo torna a ciência mais fiável mas demora tempo e isto pode levar a problemas quando os cientistas têm que dar aconselhos em questões em que a ciência ainda não está completa. Vemos isto todos os dias nos jornais seja por um procedimento médico se é seguro ou se as comidas que são boas alimentos são bons ou é maus. O público quer respostas claras e simples mas por vezes isso não é possível. As pessoas precisam de compreender isto e precisamos de começar na escola. A ciência é ensinada baseada nas grandes ideias que passaram com sucesso muitos testes como as de Newton, Darwin e de Einstein por isso nós tendemos a pensar que toda a ciência é igualmente segura como se tivesse sido escrita em pedra mas poderá não ser o caso particularmente nos estados precoces da investigação quando o conhecimento ainda é mais de tentativa. Esta visão deve ter maior ênfase na escola porque depois o público teria melhor possibilidades de apreciar como a ciência tem um impacto sobre a sociedade quando é fiável e quando pode não ser assim tão fiável. Nem sempre é possível alcançar uma certeza completa em problemas científicos complexos no entanto por vezes ainda precisamos de tomar ações e nestas circunstâncias a sociedade necessita de se virar para peritos e para a sua visão de consenso. Olhem para o debate sobre as mudanças climáticas. A maioria dos cientistas espíritos em clima chegaram a um consenso de que a atividade humana resulta no aquecimento global embora exista um debate sobre quando a temperatura subirá no futuro. Existem outros bastante poucos que têm visões mais extremas seja de que o aquecimento não está a ocorrer de todo ou que vai acontecer de uma forma muito catastrófica. Estes extremistas não conseguiram persuadir a maioria dos peritos em clima que julgam esses argumentos científicos feitos para apoiar estas visões mais extremistas como sendo demasiado fracas para serem convincentes. A sociedade deve ouvir a opinião de consenso da maioria dos cientistas que são peritos nestas situações. Existem qualidades pessoais que são importantes para a ciência incluindo uma atitude cética honestidade e transparência. Cortesia na disputa científica a humildade e a autodúvida também ajudam como o filósofo da ciência do século XVII Francis Bacon dizia se o homem começa com certeza deverá acabar em dúvidas mas se se contentarem começar com dúvidas então terminará com certezas. Pondo isto tudo junto temos um processo que pode oferecer uma visão extraordinária na compreensão do mundo natural. Mas o trabalho da ciência também pode exigir coragem como por vezes atinge o coração do pensamento aceito. A opinião que é desafiada é parte da ciência e pode trazer mudanças relacionárias que podem ser inquietantes. O mudar a Terra do centro da universidade primeiro para uma órbita à volta do Sol depois para um braço da galáxia dentro de uma infinidade de galáxias teve um efeito profundo na posição do ser humano do género humano. A evolução também tem um impacto dramático passando-nos de sermos criados especialmente e separados do resto da vida para sermos relacionados a todos os organismos vivos do planeta. O Charles Darwin reconheceu isto no seu descent of man a descendência do homem. O homem com todas as suas qualidades com a simpatia benevolência com o seu intelecto de certa forma divino com os seus poderes exaltados ainda tem na sua moldura corporal o selo indeléval da sua origem mais baixa. Estas ideias acerca da Terra e do ser humano foram uma vez pensadas como heréticas mas agora são inteiramente aceitos por todos os que respeitam o conhecimento e o poder da razão. A ciência é um processo verdadeiramente revolucionário e temos que estar prontos para tudo o que ela possa revelar. O conhecimento melhorado sobre a embriologia humana e a capacidade de manter uma criança não nascida viva tem as maiores implicações sobre o início e o final da vida e intervenções como o aborto. Os estudos no cérebro vão revelar as correlações entre a atividade do cérebro e o que nós estamos a pensar as nossas memórias e os estados emocionais. Cada vez mais poderemos usar químicos para alterar as funções cerebrais e para modificar os comportamentos. Os avanços como estes têm consequências na nossa visão sobre a livre vontade a justiça e a diversidade. Que escolha é que nós temos realmente quando tomamos decisões? Será que o punir sete comportamentos criminais está certo se forem influenciados por géneros individuais? Será que a neurociência pode influenciar a forma que educamos as crianças? O que aprendemos sobre as diferenças genéticas entre indivíduos, género e populações e como isso pode influenciar as nossas ideias de igualdade? São estas as questões de importância crucial e eu não tenho as respostas mas elas podem apenas ser enfrentadas se tivermos uma relação saudável sem fronteiras entre a ciência e a sociedade. Os cientistas precisam de identificar as questões mais cedo e precocemente e encorajar o debate aberto sobre as implicações e consequências dos avanços científicos e tecnológicos. Estes debates por vezes podem ser difíceis mas têm que ocorrer. isto é essencial se tivermos uma sociedade que está confortável com a ciência e que pode colher os benefícios que a ciência nos pode trazer e a ciência pode nos trazer enormes benefícios práticos para todos os dias. Sempre foi uma arte útil gerando conhecimento que quando é usado adequadamente leva a aplicações através de tecnologias e de engenharia para o bem público. No nascimento da ciência moderna o Francis Bacon argumentou que o conhecimento científico nos dá o poder para libertar o estado do homem. Robert Hooke um dos fundadores da Royal Society sublinhou como as descobertas científicas em movimento luz, gravidade magnetismo e sobre os céus melhorará a navegação as óticas os relógios e os motores para o comércio. hoje em dia o mundo inferência grandes problemas alguns dos mais importantes serão a segurança alimentar a mudanças climáticas saúde global tornar as economias sustentáveis todas estas precisam de ciência é essencial para o funcionamento da nossa democracia ter discussões maturas sobre estas questões mas estes debates por vezes são ameaçados por um sentido mal informado de equilíbrio e de parangonas dos médicos que podem dar credibilidade a visões que não são apoiadas pela ciência e também pelos que distorcem a ciência com ideologia com política e com religião desde o início como vimos do início da ciência tem sempre havido estas ameaças quando Galileu argumentou que a terra girava à volta do sol a inquisição não argumentou com ciência simplesmente mostrarem os instrumentos de tortura é muito importante que mantenhamos estas influências separadas do debate científico a altura para as políticas é depois da ciência não antes vamos olhar para a segurança alimentar assegurar que o mundo é correntemente alimentado isto já foi muito no meu tempo de vida tem sido ajudado pela ciência a revolução verde aumentou a produção agrícola nos anos 60 através de melhores resultados melhor irrigação e o uso de fertilizadores e pesticidas artificiais desenvolvidos pelo cientista Norman Borlaug a revolução verde por vezes é vista como tendo salvado cerca de mil milhões de pessoas da fome em todo o mundo contudo ao mesmo tempo alguns ambientalistas não apoiavam estas iniciativas levando a Borla a dizer alguns dos lobbies ambientais das nações ocidentais são o sal da terra mas por outros são elitistas nunca tiveram a experiência da sensação física de fome fazem o seu lobbying através de suítes confortáveis em Washington ou em Bruxelas e vivem apenas um mês entre a miséria do mundo de desenvolvimento como eu tenho vivido há 50 anos e depois falam sobre tratores e fertilizantes e canais e tentam negar todas estas coisas no entanto a ciência mais uma vez é chamada a melhorar as culturas e a melhor a tornar a agricultura mais sustentável e a tornar esta ecologia mais marginal e por isso isto pode ser utilizado através das culturas e das modificações genéticas de plantas ou para gerar plantações com maior produtividade e para reduzir o uso de pesticidas para turger melhor o ambiente e a biodiversidade temos que considerar o que é que a ciência tem a dizer acerca dos OGMs sobre os seus riscos e benefícios sem ser velado por interesses comerciais e opiniões ideológicas não é aceitável se negarmos aos mais pobres do mundo formas de assegurar a sua segurança alimentar e essa negação é baseada em moda e numa opinião mal informada mais do que em boa ciência um outro grande desafio para o mundo é claro são as mudanças climáticas as discussões nesta área incidem sobre os políticos os interesses comerciais e as opiniões públicas e estas influências são distorcidas distorcem o debate científico as soluções têm que contar com o aquecimento global e têm que estar mais concertadas a nível do mundo para regular as atividades do indivíduo das indústrias e dos estados e estas restrições são um anátoma sobretudo para os que têm alguns pontos de vista económicos e políticos da mesma forma os que têm um ponto de vista oposto podem exagerar o aquecimento global para uma maior regulação a nível mundial isto leva alguns polemistas a confundir o debate misturando ciência com política a resposta aqui como sempre é centrar-nos na transparência e em boa ciência não há espaço para ideias de preconceito e mais uma vez precisamos primeiro da ciência depois então é que vem a política agora quero virar para uma questão que preocupa muito de nós hoje em dia que é as nossas economias a revolução industrial trouxe aos cientistas engenheiros tecnologistas e empreendedores juntou-os para aplicarem a ciência à indústria e à economia o resultado alto foi a máquina a vapor a química e a geologia melhorando as cerâmicas e o uso de recursos generais e mecânica e engenharia a construir máquinas para transporte e de manufatura é uma área que simboliza que é simbolizada pela sociedade lunar um grupo de intelectuais britânicos incluindo James Watt Erasmus Darwin Matthew Bolton e Josiah Wedgwood que discutiam ciência e como a ciência leva a novas tecnologias e invenções que podem apoiar a economia juntavam-se nos Midlands no meio da Inglaterra uma vez por mês na lua cheia e por isso chamavam-lhe os lunáticos alguns e que a lua cheia podia iluminá-los durante o passeio de voltar à casa creio que depois de bastante vinho também ora bem onde é que a nossa economia estaria sem eletricidade sem eletromagnetismo sem eletrónica química sintética a física atómica bioquímica e a biologia molecular alguns dizem que Michael Faraday falando um pouco mais tarde respondeu ao primeiro ministro da sua altura quando lhe perguntou para que é que serviam as suas invenções de transformadores elétricos e de motor e ele respondeu bom primeiro ministro um dia você pode tachá-la embora isto provavelmente nunca tenha sido dito por Faraday este episódio captura a visão de alguns políticos e líderes de negócios que não veem como a ciência pode aumentar as capacidades industriais e aumentar a riqueza por isso como é que nos podemos certificar que a ciência continua a trazer benefícios para a nossa economia bom eu argumento que o primeiro requisito é ter uma base científica de alta qualidade e como é que isso pode ser alcançado a boa ciência tem uma tradição de respeito pelo empirismo nem toda a boa ciência é boa ciência deixem-me ser claro nem toda a ciência a boa ciência tem uma tradição de respeitar o empirismo e enfatizar a observação fiável e a experimentação mas o que é mais importante a ciência tem que ser conduzida numa cultura de abertura e liberdade o empreendimento científico é mais bem sucedido quando existe liberdade de pensamento os cientistas têm que ser capaz de exprimir livremente dúvidas serem céticos quanto à ortodoxia estabelecida e não devem ser dirigidos demasiado pelo topo o que asfixia criatividade durante a guerra fria a Rússia construiu foi capaz de construir uma bomba nuclear e mandar o primeiro homem para os espaços grandes grandes coisas que foram feitas sobre física que já era conhecida e compreendida mas o que requer nova ciência como a genética e a melhoria de plantações foi completamente destruída por razões ideológicas porque o Stalin estava de acordo com Lisenko que rejeitava a genética mendeliana e a mesma coisa na área humana na Argi que Hitler rejeitou o trabalho de Einstein porque era física judaica e a ciência não pode viver neste tipo de sociedades para a ciência florescer é preciso um portfólio alargado de investimento em investigação tem que haver um contínuo de investigação desde a descoberta até a investigação que visa traduzir a aplicação do conhecimento para inovações que levem a novos desenvolvimentos e novas aplicações tecnológicas por vezes há uma tentação de investir demasiado numa particular parte do espectro e deve-se resistir a isso por vezes argumenta-se que devemos concentrar-nos apenas na tradução e na inovação e não na descoberta mas isso é um erro como Sir George Porter um laureado nobel e anterior presidente da sociedade real disse alimentar a ciência aplicada pondo à fome a ciência base é como economizar nas fundações de um edifício para construir mais alto é apenas uma questão de tempo até o todo o edifício se desmoronar a investigação frequentemente precisa de um tempo uma escala de tempo mais alargada do que o normal para as prioridades ou de negócios ou das necessidades dos políticos em ciclos curtos isto causa problemas com projetos a longo prazo porque esta ciência é de longo prazo como seja traduzir os avanços científicos em aplicações úteis fazer uma ponte entre estas pressões de curto prazo do comércio e dos políticos com os tempos mais alargados que são necessários para desenvolver as descobertas e torná-las aplicações efetivas é essencial mas consegui-lo é difícil uma maior colaboração entre a investigação pública fundada publicamente e as empresas privadas pode ajudar a trazer a mudar esta ciência para a aplicação o dar importância à ciência na nossa vida como é que podemos fazer as melhores decisões sobre que investigação é que deve ser apoiada quais são os fatores que têm que ser tomados em consideração ao tomar estas decisões uma coisa que eu penso que é essencial é que o cientista que faz a investigação as principais descobertas na ciência estão geralmente associadas a indivíduos muito talentosos que combinam uma certa quantidade de qualidades devem ter um conhecimento profundo ser criativos compreender os valores da ciência e como se faz a investigação estarem bem motivados serem eficazes em alcançar o que determinam fazer o conhecimento em profundidade numa área é essencial mas tem que ser combinados com uma visão periférica e uma compreensão e uma abertura ao que as outras ciências podem contribuir os bons cientistas também têm que ser ter muita sorte mas fazer boa investigação científica é uma atividade criativa e os cientistas têm mais pontos em comum do que podemos imaginar com os que têm outras atividades criativas como as artes a escrita e os média como os outros trabalhadores criativos os cientistas dão-se bem com a liberdade e organizá-los é quase como tentar fazer um rebanho de gatos a liberdade de pensamento e o perseguir uma linha de investigação onde ela nos levar e descobrir verdades desconfortáveis tudo isto é essencial para um empreendimento científico eficaz os cientistas que são restringidos ou que são demasiado dirigidos de cima ou que não podem partilhar ideias com liberdade não serão cientistas eficazes os cientistas têm que ter respeito por uma informação fiável e reproduzível uma abordagem cética que desafia a ortodoxia e as próprias ideias do próprio cientista e uma e e e e não aceitar falsificação ou de ou apenas uma informação fragmentada os precisam também de grande motivação muitas vezes esta motivação é motivada por uma curiosidade sobre o mundo natural um desejo de saber como as coisas funcionam ou como podem ser dirigidas para alcançar objetivos bem particulares mas as maiores motivações são importantes é ter um desejo para fazer o bem público até a ver da erradicação de uma doença por exemplo para fazer qualquer coisa de útil para criar riqueza ou simplesmente para se tornarem famosos mas seja qual for a motivação tem que ser forte porque a procura da investigação é longa e difícil dada esta ênfase na primazia dos indivíduos fazerem investigação as decisões sobre quem deve fundear e custear deve ser orientada pela eficácia da proposta de investigação dos investigadores os critérios mais úteis são o progresso passado isto podem ser feitas pela investigação que já foi ou quem já fez boa investigação provavelmente continuará a fazê-la ao chegar a decisões sobre o financiamento não devem apoiar apenas boas propostas que são bem escritas mas os que têm boa investigação de qualidade por isso tem que se dar atenção à performance e não apenas às atividades planeadas é claro que esta ênfase necessita de ser temperada para os que têm apenas um registro passado recente como sejam os investigadores no início de carreira ou os que fizeram intervalo nas suas carreiras nestes casos as entrevistas face a face podem ser extremamente úteis na determinação da qualidade do investigador que aplica que se aplica para esta portanto livramos da porcaria digamos assim o tomar boas decisões acerca de financiamento de investigação requer um foco na qualidade na paixão e na performance anterior do cientista que propõe a investigação há uma questão que é sempre difícil que é até que ponto é que as agências devem prescrever quais as áreas de investigação é que devem ser apoiadas estas questões recorrentes surgem devido às tensões entre os cientistas que querem a liberdade decidir que projetos é que devem seguir e a sociedade que apoia a ciência não apenas como uma atividade cultural para aumentar o conhecimento mas também como uma atividade que se destina a melhorar muito da humanidade através de alcançar o alcance de objetivos úteis isto é um pouco um paradoxo uma resposta frequente das agências de financiamento e dos seus mestres políticos ou dos seus donos políticos é de conduzirem uma revisão estratégica para definir prioridades e identificar áreas de investigação julgadas como sendo muito custosas em termos de tempo para o futuro ou que refletem-se necessidades particulares da sociedade isto pode levar a iniciativas que formulam a investigação de patrocínios e também um tipo de abordagem muito racional embora bem intencionada para se dirigir a uma questão em particular tem riscos e o risco principal é a o apoiar qualidade ou investigação de baixa qualidade um dos grandes problemas nestas decisões é separar a consideração sobre aspectos particulares da investigação e os cientistas que vão conduzir esse projeto como consequência estas iniciativas podem atrair menos cientistas criativos e eficazes que apenas seguem os recursos disponíveis um segundo problema é que a identificação de áreas de investigação favorecidas e não favorecidas normalmente é feita por comissões feitas por investigações sénias normalmente com cabelo branco e do sexo masculino e que não já não estão eles próprios ativos na investigação estas comissões têm tendência a surgir com as coisas mais óbvias e a estar atrás em relação à vanguarda por isso como é que esta tensão pode ser resolvida é difícil é qualquer coisa com que eu próprio tenho dificuldades é um problema que não tem respostas fáceis na minha opinião existem três questões que são relevantes o primeiro é o que nós chamamos no Reino Unido o Haldane o princípio Haldane já o explico o segundo é uma abordagem diferente quando consideramos programas que se destinam a aplicações e objetivos específicos e uma terceira será um papel mais imaginativo para a liderança científica na influência do financiamento agora vou falar sobre isto o princípio Haldane normalmente é interpretado como significante que os investigadores não são políticos e não os políticos é quem deve decidir sobre que projetos é que devem ser apoiados os políticos são informados por aconselhamento externo e podem decidir as identidades as prioridades chaves ou as dificuldades chaves ou as infraestruturas chaves contudo os políticos não devem estar envolvidos em decisões sobre propostas específicas de financiamento que devem ser feitas por investigadores entre pares estou de certa forma a fazer uma caricatura deste processo bom eu sugiro que devemos aprender isto e alargar esta visão argumentando que de uma forma mais geral as decisões devem ser o mais próximo possível dos investigadores que de facto fazem investigação os que dirigem estas entidades de investigação devem-se centrar as suas tentações em prioridades de alto nível e evitar a tentação de se tornarem demasiado prescritivos e de destrinçarem demasiadas recomendações em áreas que devem ser financiadas o ponto que eu estou aqui a fazer pode ser ilustrado por uma metáfora tirada da exploração geográfica a metáfora que vou utilizar é baseada na sociedade na Royal Geographical Society em Londres e devia pegar na portuguesa que também tem uma tradição de navegação e de exploração mas a Royal Geographical Society que está em Londres no século XIX podia decidir se queria apoiar uma expedição e podia decidir patrocinar por exemplo a exploração do Amazonas ou da Fonte do Nilo ou da Antártida mas seria mal aconselhada se fosse demasiado picuinhas nas suas deliberações especialmente para destrinçar que lago em particular ou tributário do Amazonas é que devia ser ou que glaciar é que devia ser explorado é claro que isso tem que ser feito no campo e não numa comissão em Londres o papel dos financiadores deve ser definir a região geral de interesse identificar o melhor explorador e depois equipar esse explorador apropriadamente para que possa ser eficaz no campo os financiadores devem se comportar da mesma forma devem pôr a sua confiança no explorador no cientista que faz a investigação mais do que na comissão em Londres ou talvez em Lisboa contudo esta abordagem que cobre muita docência necessita de modificação quando um programa de investigação é dirigido para atingir determinados objetivos ou aplicações ou seja que está próximo das aplicações para um objetivo determinado isto exige um comportamento mais prescritivo o que eu estou a dizer aqui é que não podemos tratar toda a ciência da mesma forma e é isso que por vezes os que estão em poder de uma forma ingênua fazem investigação dirigida a objetivos pode ocorrer em qualquer lugar no espectro científico na sequência do genoma será um exemplo de um final de descoberta que era muito dirigida para esse fim e é importante seja apoiada mas tende a ser mais prevalecente quando pensamos sobre aplicações através da tradução e da inovação é necessário e válido identificar setores que estão próximos da aplicação como áreas que vale a pena apoiar contudo a identificação de setores deve envolver tanto os que fazem investigação e os que querem usar os resultados da investigação e que tem que haver um maior contacto entre estas duas comunidades esta abordagem mais prescritiva aplica-se à investigação que está próxima da aplicação tanto para atividades de lucro em relação à economia e também para atividades sem lucros como seja melhorar a saúde e proteger o ambiente o que tudo tem aplicações é claro ou objetivos uma terceira questão relaciona-se com a liderança científica e o seu papel se depois de ter bom aconselhamento um líder de financiamento de investigação decide que uma área em particular é importante e que deve receber apoio então normalmente a resposta é de lutar pelos recursos e eu creio que seria mais útil para esta pessoa ter um processo de educação e de inspiração dos investigadores de forma a que eles se sintam motivados para pensarem em trabalhar nessa área isto é mais difícil mas esta abordagem é mais eu sugiro que é mais inspiracional e tem mais motivação e se a área for promissora como se pensa então deve persuadir cientistas de alta qualidade neste trabalho interessante e como consequenta eles vão apresentar propostas através do resposta do sistema normal se não for assim tão interessante como esse líder pensa então talvez a investigação talvez não devesse ter sido feita e eu sugiro que neste caso o líder de investigação deve pensar através sobre se o seu entusiasmo está bem colocado nunca encontrei um investigador com este tipo de comportamento os líderes de investigação têm que ser proactivos mas não através da luta ou através da microgestão da agenda de investigação mas através da educação e da inspiração da comunidade de investigação nós precisamos de liderança precisamos de educação precisamos de inspiração não precisamos apenas de gestão isto é muito importante será que existem outras características em relação às decisões em relação à ciência próxima da aplicação a ciência em todo o contínuo partilha muitas semelhanças e apoia outras atividades científicas noutros lugares através desse contínuo isto inclui a importância do apoio de indivíduos talentosos para fazer o trabalho contudo o trabalho mais próximo da aplicação tendo a ser mais multidisciplinar pode exigir mais trabalho de equipa e não apenas cobrir mais disciplinas científicas mas também atividades fora dessa ciência como seja a finança análise de mercados e da lei por exemplo exige um grande esforço para que os indivíduos destes backgrounds diversificados que trabalhem bem em conjunto tem que se tomar atenção a encorajamento do respeito mútuo entre os diferentes setores e quebrar as fronteiras que frequentemente separam estes diferentes setores isto será encorajado se houver uma maior permeabilidade entre os setores encorajando a transferência tanto de ideias como de pessoas de uma forma mais livre precisamos de reduzir estas fronteiras temos situadas ou temos colocadas demasiadas barreiras que podem inibir a transferência livre e que chegam a encorajar a suspeição entre as pessoas que precisam realmente trabalhar em conjunto um dos problemas é que o conhecimento crescente leva à especialização tornando as interações entre os diferentes cientistas em indústrias serviços públicos e outras profissões mais difícil isto é uma mensagem chave a promoção da tradução e da inovação exige baixar estas fronteiras e uma boa permeabilidade entre estes setores fala-se muito do vale da morte o fosso entre a geração do novo conhecimento e a aplicação desse novo conhecimento particularmente para a comercialização geralmente o centro da discussão é em oferecer o apoio à investigação para fazer a ponte sobre esse fosso mas também temos que tomar atenção que temos que tentar juntar ambos os lados do vale pode haver um problema quando existem tentativas de traduzir ou de fazer uma tradução demasiadamente ou de uma forma demasiadamente prematura antes do conhecimento estar fiável e completo isto é o caso especialmente nas biociências devido à complexidade dos organismos vivos fazer uma cinemática e passar rapidamente para a tradução e isto corre o risco de se perder na tradução esta ponte mais firme tem que ser construída envolvendo uma base de conhecimento mais alargada e segura antes de passarmos o vale da morte da mesma forma esta ponte é necessária do outro lado para que se estenda também e com mais investimento da indústria na investigação e no capturar de novo o conhecimento no outro lado do vale e essa capacidade e esse conhecimento na indústria é difícil de construir de volta sobre este vale da morte devemos ver que quando vemos os projetos de investigação a ser cortados na indústria para alcançar lucros de curto prazo a longo prazo leva a problemas estou quase a terminar e que devem estar cansados do inglês mas gostaria de pôr algumas destas ideias eu quero pôr algumas destas ideias em práticas no Instituto Francis Creek em Londres próximo da estação de St. Pancras abre no ano que vem terá 1400 cientistas num talvez dos maiores ou maiores laboratórios biomédicos no mundo não será apenas um local para experiências científicas mas também um local para experimentar na forma como a ciência é feita e na forma como a ciência pode levar a uma tradução e inovação como diretor desse Instituto eu quero criar uma estufa cultural e económica de ideias científicas e aplicações para fazer com que as descobertas emocionantes sejam relevantes para melhorar a nossa saúde e para a nossa economia não quero que ela fique que a ciência fique sempre nos nossos laboratórios quero que se misture com as melhores mentes da indústria da cidade em geral das finanças dos serviços públicos dos média para que a ciência nos beneficie a todos será um local sem departamentos ou sem hierarquias os cientistas são livres de seguir as suas ideias criativas de uma forma altamente interativa e num edifício aberto será ciência sem fronteiras sem barreiras se parece um pouco a manarquia é porque é um pouco como manarquia frequentemente é em ambientes e circunstâncias de mistura e caóticos que o trabalho mais criativo é feito lemem-se Harry Lyme no filme The Third Man o terceiro homem que disse em Itália há 30 anos em 30 anos sob os Borges eles tiveram guerra terror assassínios e derramamento de sangue mas produziram Michelangelo Leonardo da Vinci e a Renascença na Suíça na Suíça eles tinham amor fraternal tiveram 500 anos de democracia e paz e o que é que eles produziram o relógio de cuco de facto não é justo para os suíços se queremos que a ciência ofereça tudo isto temos que ter uma visão para que ela suceda tenha sucesso se fizermos as coisas bem toda a nossa sociedade beneficiará e está na altura de haver um novo acordo entre a sociedade e a ciência um novo iluminismo para alcançar todas estas coisas para encorajar e proteger e promover a nossa ciência para o benefício da humanidade muito obrigado muito obrigado por esta magnífica apologia da ciência muito obrigado por esta apologia da ciência o professor Paulo Norte aceita perguntas da audiência nós estamos a funcionar também online está a ser transmitido em particular para o Porto para a faculdade de ciências da Universidade do Porto onde está um grupo de grandes estudantes e também poderão colocar questões mas agora está aberta a oportunidade para questões ou comentários com o com o professor Paulo Norte de ciência e de ciência e de ciência e de ciência e de ciência A exposição brilhante tem uma questão sobre o financiamento da inovação. Eu sou Maria de Graça Carvalho, eu fui uma das reportas do Novo Horizonte e discutimos muito na Europa e também em Portugal o que é financiar todo um ciclo de inovação. As minhas opiniões sobre a ciência é para criar as condições para que a inovação aconteça, mas gostaria, tocou um pouco sobre, abordou um pouco disso na sua intervenção, mas gostaria de saber como é que o político e o sistema de financiamento pode ajudar a inovação, se é criando as condições, financiamento, um pouco da sua experiência nisto. Muito obrigada. É muito importante ter as condições certas, tanto políticas como de ciência, e permitir que a ciência seja utilizada para o bem público. Eu abordei alguns desses pontos, em referência a se precisam de uma sociedade livre, uma ciência que não seja muito dirigida pelo cima, pelo topo, e também que temos que produzir cientistas coisas que estejam abertas à tradução e à aplicação, que às vezes podem ser um pouco lentos e resistem a isso, e isso é um grande erro também. Para pôr isso em funcionamento, precisamos de lidar com coisas simples. Uma é como é que fazemos a educação e a pesquisa, e eu enfatizo principalmente a necessidade de certas habilidades em todos os setores. Nós sofremos dessas barreiras que existem nesses diferentes setores, e há uma verdadeira necessidade de liderança política também, e eu penso que é o que está a pensar. A ciência é uma atividade a longo prazo, e pode ser facilmente danificada por alterações a curto prazo, as cortes que estamos a ver a curto prazo, por exemplo, em Portugal, tem que ter a madurez e uma visão que veja além do imediato, que pense no imediato, mas também veja para onde isso pode levar-nos no futuro. Muitas vezes, como disse, pode haver tempos de crise económica, e vamos apenas traduzir, vamos traduzir. Já ouviram isto? É apenas transpor. O que é que essas pessoas tão naíveis pensam? E são ingênuas, eles não compreendem que há apoio, mesmo imediato, porque a ciência é como isto precisa de suporte a partir da descoberta, na aplicação, desenvolvimento, e também é necessário para a inovação imediata. A segunda coisa é que estes cortes a curto prazo danificam o sistema. De repente vê que o número de pesquisas e de subsídios que caíram, 40%, que podem, se é reduzido, 40%, para onde é que vocês podem ir? O que é que os políticos pensam quando fazem cortes desses? Eles não estão a olhar como deve ser. O apoio aos jovens investigadores, eles vão procurar por uma saída, claro que vão procurar. Vem a Alemanha, quanto é que está a investir na ciência? É a economia mais forte da Europa, continuem a aumentar o seu patrocínio de ciência. Os cientistas vivem num país onde há estes cortes, eles imigram para outros países onde possam trabalhar, porque isso é muito importante em que haja estabilidade para a ciência e no apoio à ciência. Muitas vezes a ciência não é só política. Muitas vezes podem-se construir um consenso na política, na opinião política, que é muito importante, mas faz parte do meu trabalho falar com os políticos e a realidade é que em muitos partidos políticos, eles todos têm mais ou menos a mesma visão. Isso quer dizer que a um certo nível podem esperar que certos desenvolvimentos não levarão a qualquer alteração do pensamento político. Uma resposta longa, mas penso que é uma necessidade de se pensar como é que se faz a ciência e a necessidade da sociedade estar confortável com a ciência, que eu não falei na minha resposta, mas há uma necessidade real de literança e de compreensão do que é a ciência e o que pode fazer pela sociedade. Obrigada pela sua intervenção, a avaliação do financiamento que devia avaliar o resultado da ciência e tem toda a razão, mas não devia também os cientistas pararem-se com a crise que será publicar ou morrer e os fatores de impacto, é isso apenas promovido pela falta de financiamento ou os cientistas também têm um papel a desempenhar nisso? O que é que pensa sobre isso? Isto vai ser outra resposta muito longa, porque é uma questão bastante complicada. O que nós nos referimos é que publicar ou morrer é uma questão que tem a ver com a vaidade e um fator de impacto e também que tem a ver com a pressão para se fazer as coisas rapidamente. A primeira coisa que tenho a dizer é que, na realidade, isto tem acontecido há bastante tempo e devido a essas pressões e os problemas que foram inventados nos últimos cinco anos estão muito claros e nós já o tínhamos há bastante tempo e não é nada completamente novo. A segunda coisa é que precisamos de publicar. Por vezes há um debate que é um pouco irreal e precisamos de publicar e precisamos de publicar pesquisa de alta qualidade, porque se não publicarmos pesquisa de alta qualidade, temos que pensar no que é que vocês estariam a fazer. Parcialmente porque é verdade e parcialmente porque se não dissermos, o que é que vai a sociedade pensar? Nós pagámos e só para eles agitarem os tubos de ensaio e não tiveram grandes resultados. E tendo dito isto, há outras questões sérias que levantou. Algumas dessas questões estão relacionadas com o comportamento mau de alguns cientistas sénias que são preguiçosos e que não fazem o seu trabalho de forma apropriada. Temos que avaliar-nos uns aos outros. Nós somos malucos, mas temos que fazê-lo e fazemos-lo muito. Quando vamos fazer, temos que fazer as coisas de forma apropriada. Não podemos fazer de forma apropriada, seja vendo a quantidade de papel que produziram e não publicando aquilo que, vendo o que é que os outros já publicaram. E outro cientista sénior que disse, Ah, eles publicaram nestes journals e tiveram muito impacto e 30% dos revisores disseram isto. Será que eu me importo com isso? Não, eu não me importo. O que o revisor leu a pesquisa e formou uma opinião sobre ela. Não se pode ser preguiçoso. Se leva esforço e tempo, tem que fazê-lo. E é um pouco de ingenuidade ignorarmos, não podemos ignorar o que é que foi publicado, mas há muitos journals que são ótimos e há outros que não têm nada de especial. Muitos destes problemas são causados por nós próprios. Quando temos críticas negativas, nós todos queremos publicar os outros, mas nós realmente somos os maiores responsáveis. e não estou muito convencido que muitos dos new journals têm aparecido, as novas revistas científicas têm feito muito pela cultura e pela ciência. E é isso uma das questões que têm que ser bem vistas. E também é sobre o que pode ser quantificado. É outra das coisas que nós precisamos de produzir pesquisa, e isto eu estou bem familiarizado com isso, se nós dedicarmos muito pouco tempo numa certa pesquisa, vamos danificar, vamos prejudicar a criatividade. E isso é o que muitos cientistas estão a fazer. Eu acredito que houve um cientista que publicou 25 artigos durante toda a sua vida, e há outros que publicam sete vezes por ano, e pensam que isso é ocupar espaço só. O que interessa é a qualidade da investigação. Do outro lado da moeda, não podemos esconder-nos por trás disso. Temos de ter cuidado sobre o que é feito. Nós temos de publicar. Não sejamos ingênuos a esse ponto. Isso não nos podemos esconder. E temos de publicar investigação de alta qualidade. Não podemos criar surrogados. dizer, com investigação de pouca qualidade, temos de dedicar bastante tempo para poder produzir investigação de alta qualidade. Ser cientista é um privilégio. É sermos permitido descobrirmos a ciência. Onde eu trabalho, seguir a vossa curiosidade, é um dos maiores privilégios do ser humano. E eu estou perpetuamente perplexo que alguém pague para eu fazer isso. Temos de nos responsabilizar por o que produzimos, e temos de produzir algo. E se alguma coisa estiver errada, temos de corrigi-lo. Tenho tempo para mais duas questões. Primeira. Muito obrigada pela sua intervenção. A minha primeira questão já foi respondida pela sua resposta. Muitas das vezes, tornar a ciência disponível para todos, muitos destes jornais são pagos, e limita o acesso à ciência. Qual é a vossa opinião de torná-los disponíveis a todos? Se é um grande salto tornar a ciência livre? Eu não tenho acesso sobre o acesso livre. Isto é um bocado complicado também, muito francamente. A primeira coisa a dizer aqui é que as discussões que eu ouço podem ser levadas pelos zelotas. E eu muitas vezes fico nervoso quando as pessoas ficam muito zelosas do que discutem. E sobre a sua motivação, e têm um fervor quase religioso, nas suas discussões, uma superioridade moral pode ser excessiva. mas isto é, na realidade, uma questão complicada. A primeira coisa é, em certas áreas de ciência, há maneiras muito definidas de serem publicadas. E se quer levar um desses, e levar, por exemplo, a ciência biológica, ou biomolecular, o que temos que fazer é reconhecer a diversidade em todo o campo. E o acesso aberto é quase como permitir que toda a gente tenha acesso livre. Isso não é que seja mau, mas, como pesquisador, como investigador, isso traz-nos um certo custo. Na minha vida, eu tenho sido um investigador pobre e nunca tive dinheiro suficiente para poder levar e viver num país desenvolvido. Se estiver a fazer pesquisa num país subdesenvolvido, não vai ser capaz de ter dinheiro de submeter a sua investigação. E, se vem de um laboratório pobre, isso acontece. Alguém tem que pagar por essa publicação e nos países ricos é bastante fácil fazê-lo, ou mais fácil. Ou se for um cientista de convenções num instituto público, mas se vem de um país pobre, será um problema muito maior. Eu penso que temos que ter cuidado quando fazemos uma discussão que acontece. Eu vou-vos apresentar o problema porque eu não estou contra. Como líder da Royal Society, publicamos um journal. Nós ganhamos dinheiro com isso e fazemos bastante dinheiro que apoia as nossas atividades durante o ano. Se me quiserem tirar isso, eu não poderia continuar a fazer alguns, a subsidiar algumas investigações. portanto, não podemos, não era só matar a ciência, mas matar a mim também. As sociedades de aprendizagem têm sido apoiadas por este jornalismo e eu penso que é uma questão importante, mas eu não estou pronto a desafiá-lo porque seriam mudanças muito importantes que temos que pensar. Temos que olhar para mais longe e não ouvir só as lotas. Nós celebramos o nosso 350 anos, não só o nascimento da nossa sociedade de ciência, porque nós inventámos também a publicação do journal e em Telephonic Transactions foi o tema e vamos ter um ano de seminários e de conferências para examinarmos onde é que a publicação de ciência deve dirigir. E nós estamos nesta posição na publicação de ciência mais ou menos como estávamos há 350 anos porque a publicação ou a utilização do blogging tudo isso está a alterar a ciência e a maneira como respondemos a ela. e nós não estamos só a celebrar o nascimento das publicações científicas, mas também discutir como é que podemos levá-la mais além no futuro. um. A minha questão tem a ver com a relação entre o público e a comunidade da investigação. Uma pergunta qual é a sua opinião sobre a opinião pública sobre as prioridades de investigação e outra pergunta acredita que os investigadores na sua instituto estariam disponíveis de sair do laboratório e falarem para o público em vez de ficar só lá a escrever os seus papéis? Posso falar primeiro a primeira ou a segunda? Eu penso que os cientistas têm que mudar a forma como eles trabalham. Temos passado muito tempo nos nossos laboratórios e não reconhecemos suficientemente que nós somos membros ativos da sociedade e do público e temos que justificar o que nós fazemos e muitas vezes utilizo a frase nós temos que ganhar a nossa licença de operar e ganhar a nossa e para ganhar essa licença envolvendo-nos com o público eu penso que é essencial eu tinha eu dirigi uma caridade sobre pesquisa sobre cancro e os nossos cientistas tinham a responsabilidade de falar com os nossos patrocinadores mas ir para as universidades nunca pensavam nesse objetivo e na realidade alguns cientistas tentaram parar os colegas mais jovens de fazer isso porque pensavam que danificaram a sua produtividade isto é ter uma visão curta e é estúpido temos que nos envolver com o público caso contrário é essencial que se faça outra coisa que seria pouco usual no instituto que nós abrirmos o palco às pessoas e deixar os laboratórios ser visitados por miúdos das escolas e termos um teatro e devemos ter um salão de exposições e queremos envolver o público com todas estas questões de ciência quanto à sua primeira pergunta é mais complicada porque é absolutamente importante nós sabemos o que o público pensa se eles veem onde estão as prioridades mas tem que ter cuidado ali quando eu dirigi aquela pesquisa sobre cancro eles só pensavam o que é que imediatamente os vai afetar o que eu descobri foi que se explicar e passar tempo com eles a explicar se dedicar tempo a eles eles vão ver a quantidade de questões que nós temos que estudar mas tem que haver um diálogo para isso não é suficientemente bom ter um inquérito de opinião o segundo ponto que eu faria seriam sociedades democráticas a maneira como capturamos a opinião do público e usamos para a parte política e no geral os políticos podem ser muito sensíveis e inteligentes mas eles estão dependentes da opinião pública se conseguirmos envolvê-los também eu penso que poderemos ter resultados úteis não podemos responder de forma quase escrava à opinião pública mas temos que envolvê-los no processo se realmente queremos receber um feedback útil tchau 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 tchau